Não, não, não Untouchable, untouchable Untouchable, untouchable Untouchable, untouchable Me diz seu nome Sua idade, sua altura com a sociedade Pois sua roubouro e ferida Faz uma pose bonita, faz uma dancinha Um cantor, uma comida Seu aniversário inicial do crush Vish, nem bish, bish Ela faz o que as outras não Mas é pro DJ 2W Ela vai no chão Abre e fecha a perreca De um jeito bom bom Gosto de fuder com ela Porque ela tem um bom DJ Yeah, you got that yum, yum That yum, yum, yum Nobody can drag me down You don't let it go Work, 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 work Combiu o meu chão já nem turinica Eu sei que eu só la mire, me gustou Me peguei no vídeo, veremos When I talk to you Cause you're not, yeah On this side Mas eu disse toda este chão por nada Agora sou eu uma chica Better be tied up Because in the strings By my own And I know that you still wanna see On this side Oh, I've been shaking I love it When you go crazy You take on me You're the one that I'm waiting on But you never be in love I'll be with you from this too Say it like it's a good time My own life On this side But I come to this side I come to this side So you don't know I really ancient What do you think I just wanna freak out